Confesse para mim, enquanto navega pelo YouTube e assiste a esse vídeo, você está realizando outras atividades, não está? Dificilmente permanecemos 100% focados naquilo que estamos fazendo, especialmente no mundo digital. A tendência é que as pessoas estejam rolando o feed de uma rede social enquanto fazem qualquer outra coisa. E isso significa que a atenção dada a cada uma das atividades não é plena. Isso é um problema? Não necessariamente, mas em uma realidade que é preciso concorrer pela atenção de quem utiliza as redes sociais, é preciso ter extremo capricho e dedicação a cada detalhe do conteúdo. Mas quais detalhes são esses? Para começar, é preciso cuidar do título, a chamada da sua postagem. Mas fica aqui neste vídeo que eu vou te explicar como e por que apostar nesta questão. Eu sou o Carlos Caioda, Estrategista Político. De acordo com um estudo realizado pela Microsoft em 2015 no Canadá, o intervalo médio de atenção dos humanos caiu de 12 segundos no final do século passado para 8 segundos no novo milênio. Na prática, isso significa que a concorrência entre o seu vídeo, foto ou texto nas redes sociais não só precisam concorrer com cachorrinhos, fotos de famílias e memes, mas também precisam se esquivar da falta de foco do ser humano. O desafio parece enorme, mas fique feliz, pois ele pode ser superado. Inicialmente, é essencial que você saiba qual é o ponto central da sua postagem, qual tema ele vai abordar, qual mensagem vai transmitir. Questões como essas precisam ser respondidas de forma objetiva no seu conteúdo, pois o seu público tende a ser extraído por aquilo que compreende facilmente. Isso significa que a tendência de sucesso de um post com tema um pouco mais abstrato que precisa ser lida ou visto até o fim para ser entendido é menor. Portanto, busque ser objetivo, claro e transparente naquilo que diz, inclusive sem deixar margem para duplas interpretações, porque elas podem ver como material, pode servir de material para oposição. Num vídeo, por exemplo, tema central pode ser identificado depois de um conteúdo ser editado. E esse, no caso, nós chamamos de nuggets, ou vídeo Nutellas, que alguns chamam assim. São pequenos cortes de um vídeo principal que são usados nas redes sociais. Só para você entender, vou deixar aqui um exemplo de vídeos curtos no formato de nugget, com a escrita, com o tema aqui, que a gente chama de headline no topo da cabeça. Eu acho bem interessante para a política abordar um tema com um vídeo com a escrita fixa no topo. Fica mais forte. No caso de uma postagem de texto ou de uma foto, é essencial que a criação e a elaboração de cada elemento, com imagem e legenda, sejam pensados de forma integrada, antes de qualquer produção. Mas fique sabendo que a objetividade precisa ser combinada com estratégias que façam com que o leitor sinta, no mínimo, curioso. Em geral, funciona muito bem termos que dão a impressão que há algo imperdível a ser descoberto no seu conteúdo. Ou palavras que são colocadas no tom de convocação, como o clássico. Confira! Além dessas dicas, a principal é a criatividade. Tenha em mente que o título, a chamada ou até mesmo o início do texto da sua postagem são a porta de entrada para a sua rede social. Além disso, faça testes com diferentes formatos para entender o que funciona melhor com o seu público. Não há ninguém melhor do que você para compreender o seu nicho. Pessoas que escolheram consumir o conteúdo que você produz. Eu falo conteúdo aqui como forma de expressão também, mas estou falando das suas ações voltadas para o seu nicho específico. Beleza, candidato? Beleza, parlamentar? Tranquilo? Se você tiver dúvida, você já sabe. Pode mandar a mensagem lá no meu Instagram, que é o arroba carloscaiodo, ou aqui no WhatsApp, que é esse número aqui. Se você ainda não me segue aqui no canal, clique em inscrever-se e no sininho também. Me acompanhe também nas minhas outras redes sociais. O meu Facebook é carloscaiodoestrategistapolítico. Abraço! Até o próximo vídeo!